Pode passar, por favor. Esse é um outro material, enfim, da construção do conjunto da Companhia de Habitação da SEAB em Antares, que hoje em dia é uma região que vive na mídia, enfim, com funções da violência da região, também do ano de 76. Pode passar, por favor. O antes, enfim, pode ir, Luísa, e o depois. E aí você tem no âmbito, acho que isso tem muito a ver também com a atuação desse fotógrafo, que tinha um olhar específico, por mais que sejam fotos oficiais, enfim. Pode ir. Acho que são, enfim, aspectos interessantes para a definição do... E esse é um outro também, nesse acervo é muito curioso que eu fui rememorar uma série de coisas que quem é um pouco mais velho lembra, que é também como o metrô, quando era uma empresa pública, como ele tinha uma outra função social também, até mesmo de produção de eventos e atividades culturais nas estações do metrô. Então, tinha exposições de fotografia, exposições de arte, shows, teve um projeto 6 e meia, que levava, enfim, nomes importantes da música. Então, tem um lado interessante de recuperar também um pouco dessa documentação relacionada a essa questão de uma companhia pública, né, de que forma havia também, enfim, claro que era uma forma de propaganda, ninguém coloca isso em questão, mas, assim, de uma ideia de política pública, de cultura, enfim. Isso eu achei curioso que houve um curso da sua sila, enfim, para as pessoas mais velhas, que era uma escola de etiqueta, para moças, hoje em dia as pessoas são de bem, né, as pessoas bem de classe na época, enfim, as moças, né, educadas, finas, da sociedade, enfim, então, fui contratado o curso da sua sila para as funcionárias do metrô. Pode passar. Enfim, aí chegando aqui na base de dados, até esqueci, fiz esse intervalo para falar um pouco, né, dos acervos que a gente recolheu recentemente, que ainda vão passar para o processamento técnico, e o trabalho que a gente faz de descrição, enfim, é um trabalho que tem sendo utilizado na maioria das, né, e boa parte das instituições, que é no formato Atom, que trabalha com a descrição multimível, enfim, que acho que todo mundo conhece, né, um pouco. Pode passar. Enfim, essa é só uma cara do nosso, esse negócio de fazer print de tela nunca fica legal, mas, enfim, só para passar um pouco a cara da base, enfim, clicando em descrições arquivísticas, vão abrir todos os acervos que a gente tem descritos. E dentro da perspectiva daquilo que eu comentei com vocês também, do trabalho que a gente fez durante o período bravo, né, da crise, de se voltar para fazer a avaliação de uma massa documental acumulada, que nunca tinha sido feita em toda a história do arquivo, uma outra coisa que a gente fez foi trabalhar internamente na alimentação dessa base de dados, e a gente, hoje em dia, a gente tem um volume, apesar de ter um número disponível para consulta na base, de 14 fundos, a gente foi fazer uma conta, a gente tem mais de 200 mil dossiês inseridos nessa base, então, assim, é um volume de informação muito grande, enfim, a gente tem fundos extensos, como a presidência da província, um outro fundo que eu não mencionei aqui, que é o fundo da assessoria de imprensa e divulgação, que é o correspondente à comunicação social, basicamente fotográfica, do governador, que tem volumes, volumes é um acervo em sua maior parte e no formato de negativos, então, assim, foi um trabalho que a gente conseguiu também avançar bastante na alimentação dessa base. Por fim, o Departamento de Acesso à Informação, que é responsável tanto pelo tratamento das coleções e dos documentos bibliográficos que integram os fundos e coleções do arquivo, enfim, onde ficam nossos instrumentos de pesquisa e acesso à base, enfim, e temos as informações sobre a Bibi Livre e o software usado pela nossa biblioteca para catalogação do seu material. A gente tem também no sistema desse Bibi Livre, enfim, as publicações, algumas estão disponibilizadas em formato digital, alguns livros dos concursos de monografia do arquivo estão disponíveis em PDF, enfim, são aspectos da sala de consulta, e é isso, eu queria agradecer, eu queria só fazer, porque eu anotei aqui um pouco, assim, algumas coisas que eu não coloquei no PowerPoint, né, mas também trabalhando com essa ideia dos desafios, enfim, um pouco do que a Luf comentou, do que queremos, né, eu não sei, a gente pode, assim, querer a gente quer muita coisa, e eu tenho expectativa que a gente viva momentos melhores, enfim, mas como a Bia também mencionou no início da sua fala, eu acho que é fundamental a união e a resistência, enfim. Durante o período que a gente teve, com 13 meses sem internet, a gente não deixou de prestar atendimento ao público, não deixou de fazer o programa de gestão de documentos andar, mesmo que talvez num ritmo diferente, durante o período que nós ficamos sem luz, aí já era mais difícil, né, mas, e sim, eu acho que manter essas instituições abertas, funcionando e acessíveis ao público, ao cidadão, eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais, né, o papel dos arquivos públicos junto à garantia dos direitos sociais, enfim, através do seu, dando o seu acervo, da sua documentação, e eu acho que para a gente, pensando assim, né, um planejamento para o arquivo do Estado, né, enfim, é continuar uma coisa que eu não mencionei aqui, que tem lá na página também do arquivo, todos os marcos legais e jurídicos que vêm sendo implementados desde a Constituição do Programa de Gestão de Documentos, né, em 2009, é continuar esse trabalho, e acho que uma projeção que seria, a gente teria dois desafios nesse momento, um deles seria a integração definitiva de todas essas áreas de trabalho, assim, não que não haja uma integração, mas, por exemplo, integrar a gestão de documentos com o tratamento técnico dos acervos, isso significaria uma coisa que a gente está pensando em fazer para o ano que vem, que é efetivamente da forma como a gente fez para a avaliação, né, dessa massa documental acumulada, a gente propor uma organização de um fundo do nosso acervo de acordo com a tipologia trabalhada pelo Programa de Gestão de Documentos, né, porque a gente também está trabalhando com a perspectiva de que, bom, à medida que o Programa de Gestão de Documentos funciona, a documentação que vai ser recolhida ao arquivo já vai estar classificada, avaliada e identificada em princípio disponível para o acesso, né, mas a gente ainda tem uma massa documental que ainda não está tratada, então o desafio que a gente está se propondo para o ano que vem é justamente aplicar essa metodologia num fundo que a gente tem ainda não tratado e ver se a gente consegue integrar isso dessa forma e da mesma forma com o Departamento de Acesso e Informação, à medida que isso vai facilitar a sua disponibilização. E um outro desafio que é esse que é o mais delicado para a gente, que requer investimento, e isso por mais que a gente resista, enfim, que é a questão da preservação digital, a gente tem um projeto de construção de um repositório digital, um arquivo, enfim, já há dois ou três anos, mas a gente não tem, enfim, recursos para isso e hoje em dia atualmente não podemos captar recursos, pois nós ganhamos em 2016 uma edital dos direitos difusos do Ministério da Justiça, mas não pudemos receber a verba em função de uma... da dificuldade de se enviar a documentação do arquivo, do arquivo não, do próprio Estado, em função da situação de calamidade pública, requerendo-se documentos que a gente não tinha como encaminhar e a gente deixou de receber recursos. Então, hoje em dia, nem isso a gente tem, mas a gente tem essa preocupação, porque a gente tem todo o investimento há alguns anos já de constituição de um programa de preservação digital, e isso precisa ser atualizado correntemente, e hoje em dia, assim como a gente recebeu a CEG, a gente tem a perspectiva de passar a receber efetivamente acervos em formato digital, e a gente tem que ter condições de abrigar isso, enfim, de forma correta para preservar a sua condição. É isso, gente, obrigada.